E aí, seus loucos, como que tu tá hoje, hein? Vamos lá fazer a reação do Vague, que não sou uma música que chama Nóis é Nóis. Nóis é Nóis. 2 minutos e 23, Vague. Pelo amor de Deus. Aí não, hein? Aí não. E play. Eu tô tendo que focar assim pra parecer na câmera. Vai. E aí, Vague, que tá um salto. Zague, baby. Quer fumar balão? Tu fuma, faz o que cê quiser. Não sou seu pai pra te brecar a boca de chaminé. No copo dela tem bem mais whisky do que red. Foi só um bico no drink e a mocinha se diverte. Vem, rolando pra mim. Qual foi, gata, me diz. Ela quer transar de quatro pra não ver homem feliz. Quer ver meu ascendente? Nem sei que hora eu nasci. Desapegado demais. Pode botar a culpa no meu cível. Lá do mal, lá do bem. Especiando do mundo. Vivi pelo corpo. Esse menino é quem? Nóis é nóis, não é ninguém. Eu aproveito minhas chances. E se o assunto é dinheiro, eu tô dentro. E se o assunto é dinheiro, eu tô dentro. E se o assunto é dinheiro, eu tô dentro. Quer fumar balão? Tu fuma, faz o que cê quiser. Não sou seu pai pra te brecar a boca de chaminé. No copo dela tem bem mais whisky do que red. Foi só um bico no drink e a mocinha se diverte. Vem, rolando pra mim. Qual foi, gata, me diz. Ela quer transar de quatro pra não ver homem feliz. Quer ver meu ascendente? Nem sei que hora eu nasci. Desapegado demais. Pode botar a culpa no meu cível. Lá do mal, lá do bem. Especiando do mundo. Vivi pelo corpo. Esse menino é quem? Nóis é nóis, não é ninguém. Eu aproveito minhas chances. E se o assunto é dinheiro, eu tô dentro. E se o assunto é dinheiro, eu tô dentro. E se o assunto é dinheiro, eu tô dentro. Cara, ficou tão rápido. A música é rápida e a música é curta. Olha que legal, olha. Olha que foda. Acabou. Eu achei muito diferente dos outros trabalhos do VEG. Gostei muito, aprecio muito quando trazem coisas novas, assim, diferentes e tal. Exploram outros caminhos. O videoclipe é uma palhaçada. Tipo assim, a filmagem, as edições, muito zica. A música é viciante, porque ele repete e aí tem a maneira que eles construíram a música, assim, dan, 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 dan. Eu falei, vai entrar um técnico aí, um técnico. Vai virar rave. O técnico, o técnico da luz vai entrar aí na música, porque ficou um pam, 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 pam. Cadê meu óculos? Pega meu óculos e dá meu copo. Gostei muito, achei muito diferente. Gruda muito na primeira vez que ele falou, não sei, alguma coisa de fumar, boca de chame, né, na, na, na. Velho, gruda, entendeu? Gruda. A música foi construída pra grudar no teu cérebro. Tem dois minutos, eu acabei de ouvir e já decorei a música inteira. É isso. O videoclipe está impecável. O VEG está estilosíssimo, tá? Estilosíssimo. As edições do videoclipe, aquele take que a câmera faz, bum, 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 bum. Tipo assim, na batida do beat, e o beat também, tudo muito diferente, cara. Não estava esperando um trabalho assim. Tem muita, velho, tem muita gente na descrição, tipo assim, muita. Fica um parabéns pra todo mundo aí. Achei muito foda. Repito, aprecio muito quando os artistas trazem coisas novas, assim, diferentes do que a gente está acostumado a ver eles fazer, tá ligado? O link vai estar aí na descrição. Pertura, cara, pelo amor de Deus. Vou dar um play de novo aqui. Deixa eu voltar. Espera aí. Bad Bunny fez uma assim também, não fez? Uma nessa pegada também. Esqueci o nome. Faz tempo que eu não escuto Bad Bunny. Tinha uma época quando eu tava com fissurada, que eu escutava, da hora que eu acordava, da hora que eu dormia. Agora deu um tempo, ó. Ei! E vai, ó. Essa filmagem eu fiz. E esse steak dentro do mercadinho é muito clássico dos clipes daqui de fora, né, velho? Os clipes aqui de fora, esses mercadinhos, essas... É como se chama? É mercadinho mesmo. Aquele mercadinho que tem um pouquinho de tudo. Tem comida, se você precisar de alguma coisa pra limpeza de casa, tem. Tem um açougue pequenininho. Aquele mercadinho que tem tudo. Mas é um mercadinho, não é um supermercado, entendeu? Aqui tem muito. Aqui na Flórida é tanto. Nova York, velho. É um em cada esquina. E chama Deli. Velho, esse é o clássico, entendeu? Pra gravar um clipe dentro das Deli. Eu adoro. Chamou no estilo. Tá lá com o molho, tomando banho de molho. E é pra desmolar as bandeirinhas do Brasil. Essa parte foi muito foda também. Que ele trouxe, no meio dessa loucura toda que tava a música, ele trouxe uma melodia muito rápida ali. E volta no... No final, tinha que ter caído de novo. Achei muito foda. Curto muito o Vague, velho. Achei do menino muito do bem. Curto muito. Então é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, me segue no Instagram, agridocenderline indie. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!